O governo entende que o acesso à informação é fundamental para obter conhecimento. A internet não é mais luxo, e sim uma necessidade. E hoje, ele faz alcançar também as comunidades ribeirinhas do Rio Cachoeiri. A gente fica muito feliz de como gestor, ver a educação avançando no município de Oitão. Nós não viemos aqui de mão manando nem falar mal de ninguém. Nós estamos aqui trabalhando em prol da população do Rio Cachoeiri, de todas as comunidades, do município, sempre fazendo o melhor. Com certeza será muito favorável para a comunidade. Tem muitos alunos, ex-alunos nossos, que eles fazem a faculdade à distância, e que muitas das vezes tem que se deslocar do Cachoeiri para a cidade para fazer as suas avaliações. Com isso, com certeza, vai facilitar a vida de todos esses alunos, ex-alunos nossos e professores que cursam a faculdade. É de subimportância que você consegue chegar no seu objetivo mais rápido, qualquer notícia, qualquer situação, que vai ajudar o povo ribeirinho. E com certeza, quem ganha com isso é a população. Parabéns ao gestor e a todos aqueles que sempre estão contribuindo para o município, para avançar o nosso governo. Eu fico muito feliz em saber que a gente está trazendo a modernidade para essa área ribeirinha. E eu fico muito feliz em saber que ele tem esse compromisso com essa área. E eu fico feliz hoje de fazer parte desse governo. É um avanço muito grande. A gente agradece o governo municipal por esse avanço. Vai melhorar para a escola, vai melhorar para a comunidade, para os comunitários, nos trabalhos da comunidade também. E é muito bom. Vai ser um prazer e muito lazer dos nossos jovens aqui na comunidade por causa da internet. Fica aqui o meu compromisso de continuar lutando pelo povo de Ojuná, sempre fazendo o melhor e mudando a vida das pessoas.